E bom galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de The Lost Eidolon, ou só Lost Eidolon, eu ainda não lembro do título do jogo, deixa eu pausar aqui, peraí. Lost Eidolons, beleza galera, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa história, eu tinha escolhido classes em off, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Francisco é cavaleiro, cadê? O Linardi é bruxo e o Gilbert é bruxo, só que o Gilbert tem uma parada galera. Eu coloquei só uma skill de dano nele, o resto eu botei debuff, fraqueza, que envolve o inimigo, dá dano e reduz o movimento em dois, silêncio que impede os magos de castar magia e sonolência que coloca alguém pra dormir. Eu coloquei essas coisas no Gilbert e só uma habilidade de dano nele, enquanto o nosso caro Linardi, ele é só dano mano, bola de fogo, pilar de fogo, luz torrencial que é um raio foda elástico e frente fria que é uma habilidade de gelo básica. Básica não, né, acho que a frente fria ela é a primeira habilidade de gelo, depois vem vendaval glacial, mas acho que a frente fria é a melhor. Eu poderia ter colocado bomba hídrica ou muro de gelo, mas eu não tô afim galera, eu prefiro deixar ele com a frente fria mesmo que é uma habilidade básica. Ela tem bola de fogo que é básica e frente fria que é básica. Frente fria é mais forte que bola de fogo, tá, e ela é uma habilidade básica de gelo. Mas vamos lá, vamos continuar com a nossa história galera. Agora a gente tem que fazer a parte do diálogo de pré-batalha, né, porque sempre tem um diálogozinho de pré-batalha. Vamos deixar o acampamento aqui, só checar se não tem nada pra comprar na vendedora de coisa rara. Um livro, não, não tem nenhum livro pra comprar nela. Um grimode, sei lá, pra comprar nela. Vamos comprar umas poções de recuperação média aqui. Caso a gente precise equipar nos personagens. Simbora galera. Adios acampamento, fizemos tudo aqui. Ah, a gente tem uma missão do Robin ali, ó, vencer a próxima batalha, que é uma missão básica. Simbora galera. Tomara que a próxima batalha não seja tão tensa, né. Tomara que a gente não perca mais ninguém. Capítulo 7, Rosa com Espinhos. Você me chamou, senhor? Ah, sim. Come in, come in. Você ouviu a palavra mais antiga sobre as forças de Colin Korrax? Sim, senhor. Minha advisors diz que os Crows têm tomado um grande perdão contra os Imperial troops, led by General Caspar. Colin's trying to regroup, but between the losses and the deserters, his prospects aren't looking very good. That's quite a comprehensive report. You must have some good advisors. Yes, sir. One's terrifying, and the other is a drunk. It's a pity about the Crows, though. If they'd hung in just a bit longer, they might have done some real damage. In the end, it all comes back to leadership. Or lack of it. So, the Empire's favorite training dummy has finally collapsed. Wherever will they aim their bl- Our throats, I expect. Ha ha ha. Well put. We'll need to move quickly. Cut them off at the knees. Colin's forces lost any advantage they had the second they started fighting amongst themselves. That's the danger of a strategy that's too single-minded. All it takes is one nasty surprise. If I understand what you're saying, Aliche should be our next destination. We're of a similar mind. That'll be the key. Aliche is no great cause for concern right now, but as the board begins to shift, taking it proactively lays a firm foundation for what comes next. Balistar told me of your valor at Selvin. That's high praise coming from him. Uh, yes, sir. Thank you, sir. I'll be expecting more of the same from you at Aliche. Will I be accompanying Balistar again? No, the stubborn bastards headed back to Selvin. We had some reports of monster activity in the area. He thought it best to deal with the matter himself. Monstros. Beleza, mano. O que a gente vai fazer? Atrás de monstros? Caramba, mano. Arredor de Aliche. Aliche is quite the imposing place. I can see why Isoro is so interested in claiming it. I've heard the area is supposed to be tricky to navigate. They also say Aliche's lord is a bit on the paranoid side. As I understand it, he's been hounding the capital to eliminate his... Actually, now I'm wondering why Isoro waited so long to attack the place. Why not start his campaign there? Who knows? Most likely the risk outweighed the reward. Have you given any thought to our battle plan? Sure have. And I'm starting to see why it gave Isoro such a headache. There's just no getting around it. The only way to attack it is to knock the gates in. Isoro probably recognized the heavy losses his troops would take even if he was... You don't think he sees us as expendable, do you? No way. Well, I suppose if we can't get past the walls, we can always retreat. Missy, if we can't breach those walls, the only way you're going back is in a casket. All right. Enough gloom and doom. Let's do this. Vamos lá, galera. Castle gate sighted. All right, men. Listen up. We're going to break through those gates and bring them to their knees. Combate, galera. Combate. Mais uma daquelas batalhas. Vamos explorar aqui. O quê? O quê? What the fuck? Meu Deus, galera. O quê, mano? Só esses personagens aqui? Meu irmão. Estamos ferrados aqui, galera. Tá bom. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Vamos gerenciar geral. Pelo menos um deles vai ter uma poção forte aqui. Vamos trocar por uma poção mais forte aqui. Recuperação média. Recuperação média aqui. Pelo menos um deles tem que ter isso aqui, mano. Recuperação média. Cara. Ai, meu Deus do céu. Jogo, jogo, jogo. Não faz isso comigo, jogo. Olha como a gente tá, galera. Tipo, a gente tá em pouquíssimo número, mas vamos lá. Talvez alguém ajude a gente. Eu acho que você é esse Eden que eu já ouviu muito sobre. Tocou você long enough para chegar nos. Você ficou perdido ao caminho. Você é sorte que você responde a Isoro e não me. E aí, o nosso side deals com incompetência por hangar. Desculpa, o que foi isso? Eu não sei o que você está bem. Eu não sei o que você está aqui. Por favor, vamos lá e desculpa, para que você possa ter uma conversa. Sim, eu imagino que isso é o que você tem como você pode fazer quando corneia. Os meus homens, por outro lado, nunca vão submeter a um pack de rãs baixos! Estranque forte, estranque rápido e levá-los fora! Por que eles não conseguem fazer as coisas simples? Sem problema! Simplesmente! É tudo para mim! 300 de vida! E vamos matar pelo menos um arqueiro, não tem o que fazer! Vamos lá! Minha senhora Michelle! Vamos! Onde estamos indo de novo? O Robin não consegue acertar ninguém daqui! E aqui, Robin? Porra, tu não acerta ninguém, Robin! Caramba, Robin! Tu é muito ruim, Robin! Vamos fazer o seguinte, vamos atacar um desses caras! Ah, ele tem um tiro distante, galera! Peraí, peraí! Meu Deus do céu! É foda, mano! Não tem range, não tem ângulo! Aê, eu acerto esse cara aqui! Mas se eu quisesse acertar o cara dali de cima, eu não acerto? Deixa eu ver! Não, vai ter que ser o cara daqui, que eu vou ter que atirar com o Robin! Nossa, um de vida! Ele ainda atirou de volta! Canalha! Ah, vamos lá! Eu não queria gastar! Vai, frente fria, vai, mata! Tive que usar, mano! Não queria gastar a frente fria! Que era essa habilidade aqui! Queria... Sei lá! Ih, o cara andou! Esse eu vou matar, mano! Se a gente fizer tudo direitinho, galera, não tem problema aqui! Os caras não vão conseguir atacar a gente, porque a gente tá do outro lado, a poção... Ela... Eita porra! Alguma coisa aconteceu lá dentro! Eita porra! Alguma coisa aconteceu lá dentro! A armadura está em fogo! O que você está falando? Como isso aconteceu? Eita porra! Não apenas estarei lá! Pegue isso antes de que se espalhe! Sabotaram eles! Eles vão ter que apagar o fogo e vão ter que sair do combate! O que está acontecendo lá? 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 Ah, olha que legal! Ei, Cap! Alguém está crescendo do diabo dentro! Parece que as arras estão a deixar. O que está acontecendo lá? Isso só salvou nosso esqu... Ok, quanto tempo isso aqui vai durar? Dois turnos Tá mostrando ali embaixo da vida do cara Vamos quebrar o portão então Mais um, depois outro Pronto, vamos quebrar esse portão aqui, mano Eu podia quebrar o portão do outro lado? Podia, mas eu prefiro quebrar um portão só e dar a volta Não confio nesse jogo, não Vai durar dois turnos A gente corre pra cá com o personagem aqui, ó E uma hora a gente chega, uma hora a gente chega, galera O jogo quer jogar sujo comigo, eu jogo sujo também Os caras tão meio que em desordem, né? Não tem o que fazer Tá capilar de fogo aqui em cima Tomou Eles não vão tacar a gente, não? Eles tão em desordem... É, eles tão em desarray, né? Eles tão tudo... Tá tudo... Tá tudo... É um maluco Deixar o sangue no tão bom dia Entra aqui Os inimigos tão meio... Desorientados, né? Defende Será que eu consigo atacar você aqui em cima, desgraçado? Morre Pronto Quinze Eu tô dando mais dano, hein Eu dava tipo um onze Vou ter que matar esse arqueiro desse lado aqui Não dá pra deixar ninguém vivo aqui Vai ficar faltando magia, galera Lá pra frente Mas não tem problema, não Se a gente guardar as magias de choque Pra esses caras que vão pisar na água aqui A gente tá safe Eu posso não ser inteligente Mas eu sei como se afastar Os planos são como os boos Só bom até que eles saibam Acabou o debuff, mas aí é nosso turno agora Caramba, se vocês fãs continuem assim O fogo não será o menos de suas preocupações Olhem sobre os flames Focante-se no inimigo Algumas pessoas não sabem quando parar Não tem nada por isso Vamos dar-lhes tudo que temos Vambora Agora a gente tem que matar os caras com tudo que a gente tem Vamos parar bem atrás do personagem aqui Da Wait A destinação não importa É a gente que você está com Vamos atacar você, meu caro Toma Pronto Deu certo Nossa estratégia de começo aqui Deu bem certo Vamos atrair eles pra cá Pra porta Pra esse gargalo aqui, né Vamos vir pra essa direção aqui Pra gente não se ferrar Defende Pronto Não acredito que eles chegam no mago Droga Droga Mas que merda Ah, meu Deus do céu Beleza O Linard Tancou o dano ali Nossa, só deu um A gente está muito forte, galera Ainda bem que a gente veio pra cá Olha os arqueiros que tem ali Guarda um Beleza A gente não morre com o Eden O que que eu tomo um olhado? Ah, a habilidade de água deu Deixou o boneco molhado Tá, vamos lá Luz torrencial Vou jogar no arqueiro Vai morrer Tá molhado Correu Ainda deu dano nos outros, mano Aí sim, galera Ó, ó, ó Tá, agora Sabe o que fãs e drunks Têm em comum? Eles nunca morreram Sonolência Flecha das trevas Fraqueza Eu posso colocar esse cara Pra dormir, galera Esse arqueiro aqui Com a habilidade do velho Ó Sonolência Aí eu maturo Pronto Olha lá, tá dormindo Ele só não pode ser atacado Esse inimigo aqui Esse inimigo for atacado Ele Ele sai da sonolência Você pode fazer isso Você pode fazer isso Tá, peraí Eu não quero ter que ir lá Pra frente, não Vamos ver se eu consigo Dar um tiro distante Naquele mago ali Peraí, jogo Peraí, bicho Peraí, jogo Não me trola não, jogo Acho que aqui eu consigo, hein Porra, jogo Ah, o jogo me trola, galera O jogo tá me trolando, velho O jogo O tiro distante só pega quem tá na frente, mano Oi, jogo troll Eu acho que aqui na frente eu consigo Infelizmente eu queria matar o cara Sem ter que me arriscar, mano Vou ter que dar Vou ter que usar a habilidade Não posso poupar a habilidade aqui, galera Poupar a habilidade aqui é perder Se você poupar a habilidade aqui Você perde, tá? Mata esse cara aqui O dali vai bater? Vai Mas aí a gente usa uma poção Não tem problema Vai lá, maluco O arqueiro veio pra cá Atirou no velho Eu vou matar esse arqueiro com o velho Ah, ele resolveu bater no Eden Péssima escolha Dava pra ter batido no meu arqueiro Tá, vamos lá, galera Nossa, acordou um... Acordou um desgraçado ali, mano Ih, caramba Será que dá pra matar um inimigo aqui? A minha destinação não importa É a gente que você está com Será que dá pra, tipo... Eu vou matar esse cara aqui E vou subir lá em cima com o Eden Infelizmente a gente está em menor número, né? Se a gente não estivesse em menor número A gente não ia ter que estar pensando Tantas jogadas aqui Aqui nós vamos Sobe a escada, maluco Não tem como subir a escada? Habilidade de combate Eu quero subir a escada Eu quero subir... Ah, agora já era Tá, deixa o Eden ali Tancando Vamos usar aqui Umas poções de cura Putz, não tem como Quer dizer Eu queria atacar o cara Mas não vai rolar Se eu fizer isso Eu morro, mano Tá, vamos vir aqui no inventário Poção de recuperação pequena Vai curar... Dez Treze Nossa, curou mais Beleza Vamos usar aqui A nossa habilidade básica aqui Depois a gente sobe pela escada ali E mata os caras Defesa, pô Só um, otário Eu acho que eles não conseguem atacar, não Eles não conseguem descer Eles não conseguem andar Eles vão atacar só o Eden Eles não conseguem fazer nada aqui, galera Beleza Pô, defesa a Eden O Eden só não morre, né Ele é muito forte Como que eu subo, velho? O jogo não me deixa subir, galera O jogo não me deixa subir a escada, mano Mata esse cara aqui Será que esse personagem não sobe a escada porque ele tem armadura pesada? Ou é paranoia minha? Deixa eu ver Ele não sobe... Ih, galera Personagem com armadura pesada não sobe a escada, não Olha só Ok Ih, mano Personagem com armadura pesada não sobe a escada Deixa eu ver aqui Ou não sobe porque tem inimigo embaixo É muito provável que tem inimigo embaixo também, né Ah, é por isso Agora que eu me liguei Ah, eu vou atacar com o Robin, que é o arqueiro É porque tem inimigo embaixo, mano Agora que eu me liguei Inimigo em cima, né Inimigo bem aonde a gente desce ali Aí não tem como ir Mata com a flecha Flecha das trevas Pronto Vamos ver se a gente upa de nível com esse velho aqui Entendido É, não tem como subir mesmo Beleza Vamos só passar O velho vai tomar uma flechada ali na cabeça Mas não tem problema, não Eita porra Calvo de cria, hein Vamos lá Meu Deus, não acerta ninguém Ah lá Agora tem como subir, galera Escadas Vamos atacar aqui Ah, primeiro vamos correr com o velho Coitado Poção média Ai, caramba 60% de vida Vai encher tudo Vai, vambora Pronto Toma Crítico Morreu Caramba, mano GG Galera, eu vou manter esse personagem aqui em cima E vou atrair os caras pra cá É o que eu vou fazer Francisco, o Baldi chegou Defende Defende Eu vou manter os dois milis aqui Eles vão defender a gente O mago vai vir pra cá E vou deixar o arqueiro ali em cima Os inimigos vão ter que vir até aqui Um de vida, mano Estrategia, galera Beleza Beleza, ó Ó o do machado vindo ali Tem muito inimigo, tá, galera Tem muito inimigo Poucos personagens pra gente jogar Porque, né, o idiota aqui fez muita merda Fraqueza, silêncio Flecha das trevas Sonolência Fraqueza Eu vou vir pra cá Com o velho Eu não deito Eu não Schulen Pra não ser uma chuta Mas eu sei como toman Habilidade de combate Tua provocador Vamos só bater normal vai A luta está na minha parte Toma, mata aqui No próximo turno a gente só mete defesa aqui, galera E deixa todo mundo parado O tiro distante é bom, mas não vai dar muito dano Porque não tem como pegar ninguém aqui Entendido Esse cara tem quanto de vida? Atencido Dá pra matar esse desgraçado? Saca a bola de fogo, vai Bola de fogo porque o cara é O cara é fraco, deixa ele com a vida baixa Usou o pirocão de fogo no Francisco Eita machadinha Um, deu um Caramba, mano O cara deu um de dano com a machadinha dele Ah, uma coisa que eu percebi Trocar de classe deixa o personagem forte, galera Pra quem não sabe Troca de classe no jogo, seu personagem fica forte Não é apenas um pai que deixa ele forte Então, pra quem não tá ligado aí e esqueceu de trocar de classe Ou quis ficar como guerreiro, sei lá Não tem por que você não trocar de classe nesse jogo O personagem fica muito forte Não tem por que você não trocar de Gerade Ahn, vou matar esse cara aqui Flanquear ele e matar ele Pensei que a batalha fosse ser pior Mas a estratégia é utilizada por mim no começo Facilitou Facilitou a batalha Vamos dar um golpe provocador nele Vai ter que me bater, amigo Vai ter que bater em mim Em mim Tá, tem muito inimigo aqui Tem aqui baú Galera, eu vou pra esse lado aqui Eu vou atrás daquele baú ali que eu sou ganancioso Como que o Eden é tão forte, né? Tipo, como que ele tá pedindo tanto dano de entrar? Você pode fazer isso Mata aqui Fechadinha Esse jogo tinha que ter vantagem de atacar pelas costas, né? Backstab, essas coisas, seria muito mais legal Eu acho que essas mecânicas são importantes em jogos de RPG Eles estão esquecendo, sei lá Ou é porque eu jogo muito MMO e eu acho que essas coisas tem que ver Como eu joguei muito MMO a minha vida inteira Às vezes eu fico achando que tudo tem que ser como os MMOs que eu joguei Vamos usar a defesa aqui Vamos usar uma água aqui atrás E se alguém tiver que entrar no meio do mato ali Da água, vai morrer Aí De novo, mano O Francisco tomou piroca de fogo Eu vou esperar eles juntarem todos ali pra dar choque Nossa senhora, mano Mão de vida O que isso faz? Aumenta o dano? Isso aumenta o dano do cara Aumenta a defesa Beleza, então temos um mago Com suporte ali Vamos lá Magia Luz torrencial Uma coisa, galera O Francisco vem pra cá Defesa Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer aqui, galera Vamos ter que usar a luz torrencial nos caras aqui Pra pegar nos dois E eu ainda vou poder usar mais uma vez Boa, deu crítico em quem tava atrás Maravilha A gente tem que aproveitar a oportunidade Vai que ele anda Vai que o inimigo anda E não consegue acertar esse aqui Sonolência Fraqueza Silêncio Eu vou colocar Sonolência Em você, machadão Não vai vir pra cima não Fica aí Deixa ele dormindo ali Enquanto isso Eu acho que a gente devia mover o Eden pra cá E ligar a defesa Porque bater não vai rolar Então move o Eden pra cá Liga a defesa E é isso, mano O nosso arqueando tá aqui Escadas Vem pra cá Tira a distância não adianta Oh, cacete Escada Vem pra cá E dá um 8 Tá funcionando, hein, galera Estrategia, mano Putz, o cara vai curar Purificação Eu vou tacar raio de novo Eu não tenho pena, não Pilar de fogo no cara de novo, mano Ainda bem que ele defendeu Esse cara não anda muito Tá molhado Guarda Toma Tô na vantagem A gente tá num gargalo ali Na termópila Vou tacar raio de novo ali Vou tacar luz torrencial aqui, mano Será que vai passar pra todo mundo? Eu vou... Putz, agora tô em dúvida Vou tacar nesse daqui do meio Talvez passe no de trás Esse é o Capitão da Guarda Ah, não, passou... É, não matou da frente O que ele vai fazer? Vamos, então Nós vamos quenchar os flames com seu sangue O parlamento é barato Ele tá puto, mano Eu talvez não tenha setado aquele fogo Mas não pense que eu vou ir fácil em você Ele tá putão com a gente O Capitão da Guarda Amanhã é um novo dia Vamos lá Habilidade de combate Tiro à distância Aqui é terreno acidentado Ah, aqui é pra cavalo Unidade de cavalo tem movimentação reduzida Eu não sou cavalo Vambora, toma tiro Aqui nós vamos Cara, é o seguinte É o seguinte, galera Eu vou trazer esse cara pra cá Eu vou usar Eu vou usar uma poção Média nele E deixar ele aqui Pra ele apanhar Porque o grupo vai apanhar aqui, mano Vamos lá Magia, flecha, não sei o que Eu não acredito que você não acerta, cara Aqui Você tá de sacanagem, velho Você não acerta ninguém, velho Ô idoso Você tá de palhaçada, idoso Ah, vou tacar silêncio no mago Então Beleza Os caras não podem atacar Olha a merda, mano Eu vou apanhar com esse mago aqui Mas só um cara vai bater no mago Porque ele tá Só um cara vai bater Porque o outro tá Tomou Vai, bate Tá na minha frente Dá porrada, otário O ruim é que a gente não pode usar uma poção de força E bater no mesmo turno O jogo não deixa Eu acho que mais ninguém consegue andar até aqui E bater no Linar Ele tá num lugar privilegiado aqui É, eles vão ter que dar a volta Tá todo mundo preso Demos sorte, hein Por mais que não pareça A gente deu sorte aqui Aqui ele vai Droga, não morreu Ei, jogo Tá bom Tá bom O que que eu faço aqui Vamos lá Magia Fraqueza A gente pode tacar fraqueza em alguém Tacar fraqueza nesse cara aqui Vão ter que curar ele Vão conseguir atacar a gente Lembrando que é sempre melhor matar Do que fazer qualquer outra coisa nesse jogo aqui Golpe provocador O mago vai ter que me bater Não vai conseguir correr Boa Tamo safe, galera Vamos vir até aqui Frente fria vai matar aquele mago lá atrás Acredito eu Vou matar ele Aquele outro cara morrendo ali É melhor a gente largar ele ali Pra qualquer outro motivo Que eu não tô afim não Ué Logo o provocador Não deixou o cara Fez o cara me bater Estranho Toma É que o velho é forte Flechada Queimar roupa Otário Flechada John Wick Já se chiu John Wick John Wick atirando Queimar roupa Beleza Tamo safe Faith Faith Não vai me betray Vamos vir aqui em cima No baú Eu sou ganancioso Eu já tinha dito Ok Vamos eliminar esse cara aqui Espera Dá pra eliminar ele daqui? Não, não dá Eu tenho que ser daqui, galera A destinação não importa É a gente que você está com Vamos eliminar daqui E vamos eliminar o cara que pode eliminar o caçador Que é o cara que está lá atrás Senão a gente vai perder Entendeu? Magia, bola de fogo Pilar de fogo Morreu Easy, galera Easy, 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 easy Eu não posso ser inteligente Mas eu sei como se afim Como é que eu bato no cara que está do meu lado Não tem como Não tem como Ah, eu estou provocado Beleza, defesa Aumenta a defesa aqui Eu posso dar flechada Vou matar ele Flecha das trevas Ah, não morreu Não é possível Ele era pra ter morrido, galera Ele bloqueou, mano Ah, meu Deus do céu O velho vai matar Se der merda Eu vou fazer undo Eu vou voltar o turno O jogo dá essa O jogo dá esse Botão pra gente Ele não pode andar Pô, ele parou Sorte Sorte que esse cara Não podia andar muito Senão o velho estava morto Beleza, tamo vivo Vamos abrir o baú aqui Ganhamos o que? Arco raro Armadura de couro raro Muito bom Exatamente o que a gente precisa Vamos rodar Ah, um, onde vamos de novo? Você conseguiu Vamos lá Inventário, poção de recuperação pequena Eu não preciso disso, na moral Com esse personagem aqui Eu não preciso de nada disso Vamos dar um golpe provocador Que ele vai ter que Atacar a gente Agora um provocou o outro Ele vai ter que atacar Será que o velho consegue matar com fraqueza? Vamos lá Magia Não dá, mano Porra, velho Será que agora tu mata? Fraqueza Matou Boa, velho Aê, mano O velho brilhou nessa luta aqui, galera Como assim? Lança rara Acabou a batalha Ué Por que só um personagem upor? Não entendi Alguém morreu naquela luta ali? Ih, galera Não entendi Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.